O Convento da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo, realizou na manhã deste dia 9 de outubro a missa do 28º Domingo do Tempo Comum e uma ação para a promoção da campanha Outubro Rosa no Espírito Santo. A celebração já acontece há mais de cinco anos e é uma parceria da AFEC, a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, com a Fraternidade Franciscana da Penha. O intuito do espaço de divulgação no Santuário de Nossa Senhora da Penha é alertar e conscientizar as famílias sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção, além de enfatizar que a fé é uma aliada em todas as etapas do tratamento. Representando a AFEC, a diretora de eventos, Glória Correia, e a diretora de relações institucionais, Leia Penedo, foram acolhidas no início da missa. Então nós temos que agradecer também a Deus, a minha presença aqui dos representantes aqui da AFEC. Outubro Rosa nos lembra a importância da saúde da mulher, né? Procurarmos refletir a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama e assim por diante. É preciso a gente termos coragem motivadora para trabalhar um tratamento precoce para que possa prevenir essas doenças. A Eucaristia foi presidida pelo Frei Alessandro Dias. Na homilia, Frei Alessandro explicou que mesmo diante das dificuldades, não podemos perder a fé e a esperança. A Eucaristia é a ação de graças. A gente está agradecendo a Deus. Se a gente vive a Eucaristia, a gente tem que viver a Eucaristia. Viver é a ação de graças. É muito estranho que a gente participe da missa, ouve a palavra de Deus, comunga, e vive a vida de uma forma triste, abatido, uma vida assim sem graça. Deveríamos ser pessoas mais felizes do mundo. Porque nós sabemos do amor de Deus por nós. E isso deve aumentar em nós a esperança. Então, Jesus cura as nossas enfermidades, mas muito mais do que isso. A gente não pode perder a nossa esperança. Enquanto houver 1% de chance, a gente tem que ter 99% de fé. E a fé é o que mostra a diferença da nossa vida. A fé e a gratidão. Ainda na reflexão, Frei Alessandro usou o exemplo da primeira leitura do Livro dos Reis, que Namã foi curado. Na liturgia desse domingo, nós vimos na primeira leitura, como que Namã, o sírio, ele obedeceu a Eliseu, foi lá se banhar sete vezes no Rio Jordão e recebeu a cura. Ficou muito agradecido a Deus, reconheceu que só Deus pode nos salvar. Também no Evangelho, Jesus cura 10 leprosos. Um apenas volta para agradecer, e esse é um samaritano. E eles foram curados, perceberam a cura ao longo do caminho. Isso mostra que também o processo é importante, a cura não é uma coisa de um lado, de uma hora para a outra. A cura é um processo. Por isso é importante a gente fazer o tratamento precoce, fazer primeiro o diagnóstico, a prevenção, fazermos o tratamento que for necessário, perseverar, não nos deixar bater por tristeza. Com Deus nós temos que ter sempre esperança e fé, pois para Deus nada é impossível, Deus ama cada um de nós. Por isso o Outubro Rosa é um período de esperança, de alegria e de fé. Léa Penedo, ao final da missa, falou da importância de atenção à saúde das mulheres. A importância, a gente está coligada com o lado espiritual da vida. Nós cuidamos dos nossos pacientes, não só como seres físicos, mas também como seres emocionais, mentais e também espirituais. Nós temos que cuidar das almas dessas criaturas todas que chegam até nós em busca da cura do câncer. Então, a gente está aqui, sob as bênçãos da Nossa Senhora da Penha, Nossa Mãe Santíssima, pedindo a ela que estenda sempre seu manto de luz, de proteção sobre todos nós, os cuidadores, nossos 1.500 funcionários do Hospital Santa Rita, toda a diretoria da Afec, os seus 170 voluntários, que fazem com que cada dia mais os nossos pacientes possam ter um caminho em direção à cura. Já Bianca Beraldi, assistente social da Afec, comentou sobre o trabalho desenvolvido na instituição. Na verdade, a Afec, ela trabalha com a saúde. O tubo rosa é falar de saúde, não de doença. E a gente está muito preocupada até com a pandemia, porque 2, 3 anos que a gente falou só em Covid. E a gente fica preocupada com a chegada de pessoas com tumores mais avançados. Então, nós temos que falar da saúde. E a Afec sempre vem no convento, porque a gente entende que a questão da fé, de acreditar, é uma missão só. Então, sempre tem pedido Nossa Senhora da Penha, como sempre, já pedi, já fui atendida outras vezes. Então, agora também ela vai me atender. Está me atendendo, né? Só de estar aqui hoje, sem dor, entendeu? Sem dor nenhuma, graças a Deus. Então, agradeço a Nossa Senhora da Penha e ao teu filho Jesus. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, é de que no Brasil surgirão 66 mil novos casos de câncer de mama só este ano. Em 2022, a campanha traz o tema Amor que Cuida, com o objetivo de fortalecer a fé e reforçar o alerta. A prevenção é essencial. Convido você, que é mulher, a se prevenir, faça os exames, para poder diagnosticar, cuidando da sua saúde. A gente precisa aliar a fé, a atitudes concretas. E você, fique atento aos sintomas, faça os exames e consulte regularmente. Para evitar a doença, tenha hábitos saudáveis.